Se você já dormiu ao lado de outra pessoa algum dia, talvez tenha notado que algumas ações são realizadas aparentemente em sono profundo. Uma das práticas mais comuns, por exemplo, é conversar dormindo. Esses e outros comportamentos ocorrem porque o nosso cérebro durante o sono não fica 100% offline. Quer descobrir mais curiosidades sobre sono? Especificamente o que acontece quando dormimos? Segue no vídeo e conheça SETE. Mas se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para receber os próximos vídeos. Como já adiantamos, a prática de falar enquanto dorme é tão recorrente que possui até o nome próprio, soniloquismo, ou seja, uma manifestação natural da atividade cerebral, sendo considerada um distúrbio do sono benigno. Mas afinal, por que isso ocorre? As falas durante a noite são inconscientes, por isso é muito difícil lembrar delas no dia seguinte. Em grande parte dos casos são apenas declarações ou frases sem sentido que duram segundos. Os nossos olhos podem se mover rapidamente enquanto dormimos. Nossa atividade cerebral durante esse período assemelha-se a quando estamos acordados. Como proteção, para que o corpo não saia reproduzindo em modo automático tudo o que está sendo sonhado, ele bloqueia os chamados neurônios motores que refletem na movimentação dos olhos para trás e para frente. No dia seguinte, você não se lembra disso, pois a sua mente estava ocupada sonhando. Durante o sono, a temperatura corporal cai. Fica em média a um grau mais baixa que o normal. Isso ocorre porque gastamos menos energia dormindo, já que possuímos uma baixa movimentação do músculo. Você já ouviu falar no chamado hormônio do crescimento GH? Ao entrar em sono profundo, ele tende a ser liberado com mais eficiência. No caso das crianças, é importante que elas adormeçam para que esse processo ocorra de forma saudável e colabore com o desenvolvimento delas. Um estudo analisou pequenos que dormiram entre 4 e 5 horas a mais por alguns dias. Foi observado que os tamanhos aumentaram em comparação a outras crianças que não tiveram o mesmo período de sono. Muitas são as toxinas que entramos em contato ao decorrer do dia, seja por meio do ambiente ou até mesmo da alimentação que ingerimos. No entanto, nosso sistema é tão esperto que ele aproveita para realizar uma limpeza, uma espécie de detox, que acontece enquanto dormimos. Aquela sensação de acordar no dia seguinte com uma pele mais saudável é um sinal claro disso. Ele nos dá uma boa rejuvenescida. Mesmo dormindo, não deixamos de transpirar, nem de respirar. Ufa! E essas ações proporcionam perda d'água. Consequentemente, isso reflete nos números da balança. Portanto, aquelas pessoas que estão tentando emagrecer, além de realizar atividades físicas e manter uma alimentação saudável, precisam dormir bem para atingir os objetivos propostos. Enquanto dormimos, o nosso cérebro decide aquilo que ele vai apagar, aprimorar ou armazenar por um curto ou longo período. Não é surpresa para você que entramos em contato com uma infinidade de informações diariamente. A todo momento, o nosso cérebro está recebendo novos dados. Contudo, assim como ele coleta, ele também filtra. Uma pesquisa apontou que é importante dormir para consolidar as lembranças, inclusive na hora de transformar as memórias de curto em longo prazo. Bom, eu vou ficando por aqui e te agradeço demais pela companhia. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.